Aquele menor ali em Brasano. Ah, aquele ali é o Porrinha. O Pai da O. E aí, e aí, Cleberiano? Oi, Porrinha, sou seu fã. Nossa, eu vi que você virou um youtuber de sucesso, hein? De sucesso? Sim, sim. Que decepção. Decepção, né, Porrinha? Fala, filha da puta! Zezão? Beleza? Ih, que lindo! Aí, o Cleber, tava difícil pra mim, aí eu cresci. Vê se eu tô grande, por cima. Meu Deus! Tá grandinho! Cresceu um pouquinho. Olha o que eu sei fazer aqui, ó. Cresceu só um pouquinho. Sabe o que a gente faz com os menorzinhos? Aí, o de maior, aí bolado, hein? Desce o cacete, o de menor. Esse é o do seu tamanho. Ó, eu tô brincando, mano. Tô brincando aí, mano. Falou aí, mano. Eu tô brincando. Ah, ele é pequenininho, aí. A Terraria, do lado. Que isso? Zezão, que porra é essa? A gente tá tirando aqui. O cara tá sozinho ali, tá ligado? Meu Deus, alguém chama o pastor. Chama que eu tenho dízimo. Ó, mafioso. Grava não, filha da puta. Me grava não, porra. Me filma, tá ligado ali, ó. Ih, ela tá gravando ali, ó. Paparazzi ali, ó. Paparazzi ali, ó. Paparazzi ali, ó. Paparazzi, paparazzi. Eita. Vai, porrinha, vai, porrinha. Fica aí. Eu ia falar pro tu ir pra ali, de uma porra. Hiiiioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioio Patrícia, papai, só anda na bolacha. É biscoito. Não, velho, que porra é essa? Do nada o Hagrid, tá ligado? Deixa eu apresentar alguém aqui, tá ligadinho? Isso aqui é minha namorada. Oi. Já é beleza? Pô, careca. Oi, amor, tudo bom? Ai, que bonitinho. Oi. Você tá tão bonitinha. Bonitinho, é um coquinho, mano. Não tá bonitinho. Pisa, pisa. Que isso, não? A Loli mais fofa do véi, chat. Oh, a macaquinha mais fofa. Porrinha, você tá tão bonitinho. Porrinha, você é assim... Eu tô falando mutado há muito tempo. Eu tô falando mutado há muito tempo. Filho da puta. Não sei o quê. Pior que eu tava fingindo o que eu tava falando. Aí quando eu falo a minha mamãe, o meu amor está mutado. Eu tava fingindo também. Pode usar meu microfone aí. Que delícia. Você tá sem microfone, usa o meu aí. Mas isso aí no microfone não, pô. Isso dá um vibrador, porrinha. E como é que você sabe, Kellebriand? Você tem um? Eu não tenho avião, mas eu sei como que é um avião. Ah, Kellebriand. Porrinha, 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 porrinha. Onde tu achou essa aí? Acho que eu me escondi nele. Deu escondidinho. É? Ih, eu vou embora, mano. Pior que era um vibrador mesmo. O filho da puta andando, ó. Porrinha é muito lindo. Olha lá o filho da puta, ó. Ih, ô guri. Senta aí, senta aí. Senta aí, senta aí. Pera, você é o Zezão? Zezão? É aquele que faz vídeo de terror no VR. Tu é o cara que faz vídeo de terror? Zezão, aquele cara. É o cara que faz vídeo de terror. É ele mesmo. É ele. Você é o Zorceio, está do VR. Não é quem fica fazendo vídeo de jogo de terror. Tu aparece vídeo naquele cara lá que fala O Pão com o Epa. Foi ele que cantou a música... Homemzinho Torto é tu, Zezão? Canta. Vai, Zezão. Canta o Homemzinho Torto. Deixa eu te entrevistar, Zezão, por favor. Zezão, mano. Deixa eu te entrevistar, Zezão. Eu tô com o microfone ali, ó. Porrinha, me entrevista aqui, porrinha. Me entrevista aqui, já que eu não quero. Tô aqui. Oi, Clebreno. Eu quero te entrevistar. Quantos anos você tem? Eu tenho 22. Eu sou youtuber. 22 anos? É ranço do clube. E eu tô recém, eu tô feliz com isso? Não. Mas através dessa profissão, você conseguiu ter bastante amigos? Bastante até. O foda é que eu moro de interesse. É tipo eu, né? Tipo tu. Só que você é um interesse legal. Ah, Clebreno, você é tão fofinho. Você é uma moça, viu? Ah, eu acho que vai acabar nosso tempo. É. Acho que a gente vai cair. Tudo acaba, tudo termina. Mas sabe o que fica? O que importa é como aconteceu e não como terminou. Não é verdade? Foda-se, Clebreno. Que isso, cara? Aí não. Isso deu o maior hater. Olha, meu maior hater ali, ó. Ih, tá com medo, né? Eu tô. Eu sou terrível pra você. Tá terrível. Você tem medo de mim? Eu tenho medo de você, gente. Você tem medo de mim, Clebreno? Eu tenho muito medo. Você tem medo lá no fundo, Clebreno? Eu tenho muito medo, gente. Eu sei que eu sou terrível. A minha zoeira é muito forte, né? É muito forte. Transforma as pessoas. Transforma. Eu sei que você tem medo, Clebreno. Fica longe, por favor. Eu sei que você tem medo, né, Clebreno? Eu fico daquele jeito ali, ó. Eu fico ali, ó. Daquele jeito ali, ó. Que isso? Virou vários. O Zoom virou vários hater. Ele virou vários hater. Que isso? Que isso, filho? Quem quer youtuber fudido? Cara, não. Não, sério, cara. Eu te acho muito hilário, velho. Eu te acho muito hilário. Ô, Zizão, fala aí. Pra que você é verde? Porque eu comi tua mãe, eu fiquei da puta. Ela não tava madura. Que isso? Vai virar bordão novo isso aí, hein? Ô, Zizão, fala que comi minha mãe, Zizão, que ela não tava madura, Zizão. Do nada aqui embaixo, ó. Incluindo o sucesso atoladinha. Eu sou da esquerda. Eu sou isso aqui que é uma madura, ó. Eu sou isso ali. Tá bom. Eu vou conversar com o escrito do Zezão, pera aí. Quem não adora a rapariga, mano? Cara, olha só. Eu quero ver se você é fã do Zezão mesmo. Eu quero... Cléber, Cléber, eu te adoro. Pô, ele me conhece, caralho. Eu achei que ele só conhecia o Zezão, merda. Esquece. Estragou tudo. Agora corre, Cléber. Cléber, fodeu. Corre, mano. Se tu é fã do Zezão mesmo, eu quero que você nomeie top 10 momentos Zezões. Olha lá, melhores piadas Zezões. Vamos lá. Eu, agora não, cara. Você tá fazendo perguntas... É pose, tá vendo? Eu sou fã do Zezão. Eu sou fã do Zezão de verdade. Então fala aí, 10 momentos, então. Momento do Zezão. Vamos lá. O melhor momento do Zezão é quando ele fala assim, ó. O meu é meu, porra. É muito bom, cara. É o melhor momento do Zezão. Vou dizer um vídeo que tu fez. O melhor squad no Free Fire VR. Ele acabou de abrir meu canal e falou o primeiro vídeo que eu falei. Não, não. Eu já vi, cara. Eu tô brincando com você. Nossa, que decepção, hein? Vocês aí, galera. Eu quero que vocês digam nos comentários. Melhores piadas Zezões. Vamos lá, hein? Piada ou Zezões, não? Ela quer ver minha baguete e não vai rechecer. Qual é a sua piada kleberiana favorita, Zezão? Piada kleberiana. Isso aí. Isso aí, minha também. Meu sonho era te ver. O Zezão, a ratariga. Tu sonha pouco, hein? E se eu te falar que eu comprei um presentão pra tu também, hein, trouxa? Não só tu quer me dar presente, não. Não quero, não quero. Ah, é? Beleza, então. Beleza, então. Tu ia amar. Cara, se tu visse, tu ia amar. Ah, é bosta. Se tu visse... É o quê? É o quê? Ah, é o quê? É o quê? Não vou falar. É bosta, é bosta. Não vou falar. Não é melhor que o meu. Eu comprei. Comprou nada. Comprei. Comprei muito foda o negócio. Agora falta só mais três. Fala, fala, então, tudo, né, homem? Não vou falar, é surpresa. Você descobriu o meu, então tu tem que falar o seu? Não, aí tu tem que descobrir o meu. Tá, então, o mais o seu não é melhor do que o meu nunca. Nunca? Tem certeza? Tem, meu filho. É porque você não viu o meu. É porque você não viu o meu. É porque você não viu o meu. É tão foda que eu vou gravar a tua reação. Vai nada. Eu vou fazer um vlog comprando o presente da Imbeca. A Imbeca, filho. Imbeca. Comprei nada. Comprei pelo Mercado Livre. Deixa eu ver. Tu nunca vai descobrir o que é. É nada, é nada. Comprei, é um negócio que você gosta. É Funko também, me toma o presente? É Funko. Tu acha que eu vou imitar o seu presente ruim? Ruim? Ruim. Eu vou ficar com o Funko também. Ela comprou um Funko do Cut, que eu meio muito fofinho pra mim. Eu descobri. Eu tô falando com o quê? Tô falando com os meus inscritos que eu tô gravando. Pô, não, não tem ninguém aqui, pô. Eu tô gravando no ABS. Eu tô falando com o pessoal do vídeo. Quê? Eu tô gravando. Tu fala com quem? Não tem ninguém aqui. Eu tô falando com o pessoal que vai ver o vídeo, ó. Que tá vendo o vídeo no futuro. Ah, tá burro. Que garota burra, hilera. Ó, tem um paparazzi ali, tem um paparazzi ali. Tem um paparazzi ali, ó. Tem um paparazzi ali, ó. Esses paparazzi. Ó os paparazzi ali, ó. Com a camerazinha, ó lá. Ó lá. Vai filmar o pelado daqui a pouco. Vai vazar, ó. Ó lá, ó lá o paparazzi, ó. Ó lá. Tá faltando o meu trabalho, senhor. Não, não. Volta aqui. Me dá a câmera. Me dá a câmera. Me dá a câmera. Essa câmera foi cara. Desculpa. Essa câmera foi cara. Eu não posso entregar. Me dá o cartão de memória então dela, vai. É o cartão de memória. Safado. Me dá, me dá a câmera. Me dá a câmera aqui. Me dá, me dá, me dá a câmera. Ai, ai, ele me deu o chute. Sumiu. Como ele fez isso? Eu vou cantar. Eu que eu quero que eu cante. Não, eu que vou cantar. Tu vai cantar? Eu quero que você cante a sua melhor. A sua melhor? Uhum. Pode ir? Pode. Pode ir. Hum, patinho foi passear. A lei da campanha para brincar. A mãe do... Quá, 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 quá. Mas só um patinho e vou todo de lá. Uhum. Ou tá que eu tava cantando? Meu pau tá pinicando. E aí